Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá para mais um momento aí de muitas descobertas. Nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza, tá? E o nosso tema é simetria parte 2. Então, agora nós vamos continuar falando sobre simetria, tá bom? E para iniciar, nós vamos fazer a leitura de um texto, ó. Tem no floco de neve e no farro de mel, na fruta docinha e na joaninha. Tem no casco da tartaruga, na estrela do mar e nas estrelas do céu. O que será? Inclusive, essas imagens, ó, segundo ano, tem algumas, né, de algumas figuras que aparecem aqui no texto, elas estão aqui, né, as imagens, ó. A fruta, né, as estrelas, o casco da tartaruga e o que será que tem aí em todas essas figuras? Olha lá. O que será? É a simetria, isso mesmo. Bom, vamos relembrar o que já sabemos sobre simetrias. Olha ao seu redor e perceba tudo o que apresenta simetria, tá? E você vai olhar ao seu redor, olha tudo o que apresenta simetria, tá? E desenhar. Então, a gente agora vai fazer, ó, uma prática, tá? Chegou a hora aí da nossa arte, a gente vai desenhar e encontrar aí o eixo da simetria. Tá certo? Então, vamos lá, segundo ano para a nossa prática? Então, segundo ano, vamos lá para a nossa arte de hoje. Então, a gente vai precisar de papel ofício, tesoura sem ponta. Lembrar, né, que a tesoura a gente precisa, aí, vocês vão precisar da supervisão de um adulto, tem que usar aí com cuidado. E o seu material de desenho e pintura, tá? Aqui eu estou usando lápis de cor, hidro cor, gerdiceira, mas vocês podem usar até tinta guache, tá? Como é que nós vamos fazer aqui, Pró? Primeiro, nós vamos pegar a nossa folha de ofício e dobrar o meio aqui no sentido, ó, do comprimento, ó. No sentido do comprimento. Pessoal, como o nosso objetivo é fazer um desenho simétrico, é importante que na hora que vocês forem dobrar a folha, dobrar aqui, ó, de uma maneira que fique o mais simétrico possível, tá? E agora, nós vamos, olha só, nessa parte aqui, né, branca, a gente vai colocar essa parte que a gente dobrou para baixo, ó, vai ficar assim. Essa parte aqui vai representar o nosso eixo simétrico, a nossa linha, tá? E a gente vai escrever o nosso nome. Eu vou escrever aqui o meu nome e vocês, em casa, escrevem o nome de vocês usando letra cursiva. Inclusive, é uma ótima oportunidade para você aí já treinar a letra cursiva, tá? Deixa para eu mostrar. Pronto, ó. Escrevi aqui o meu nome usando a letra cursiva. E depois eu vou fazer o contorno, tá? Vou fazer o contorno aqui em volta do meu nome. Eu já trouxe pronto para mostrar aqui a vocês. Por quê? Eu fiz esse contorno aqui em forma de nuvem porque o objetivo é formar uma ovelhinha, tá? Mas você pode fazer um contorno aí para formar um monstrinho ou um outro animal, tá? Depois que fez o contorno, a gente pega a tesoura e vai cortando. Corta em cima do contorno, ó, corta em cima do contorno. Quando você terminar de cortar em cima do contorno, olha só como vai ficar. Olha aqui como ficou o nosso nome, tá? E aí, ó, quando eu abro, forma aqui, ó, duas ovelhinhas. Eu já fiz aqui o desenho também do roxinho e a gente vai cobrir aqui juntos para formar essas ovelhinhas. Então, vou usar aqui o hidrocopretum e vou cobrir aqui, tá? Para ficar bem legal. Você também, se não quiser fazer as ovelhinhas, vocês podem fazer o contorno, cortar e fazer até mesmo uma arte abstrata. Fazer um desenho abstrato, tá? O importante é que ele fique igual dos dois lados para ficar simétrico, tá bom? E o objetivo aqui é a gente fazer um desenho simétrico. Pronto, ó, já tenho uma ovelhinha pronta de um lado. Deixa eu cobrir aqui. E aí a gente vai fazer a ovelhinha do outro lado. E eu vou mostrar para vocês como foi que ficou. Olha lá, cobrir um lado. Agora vamos cobrir aqui o outro lado para fazer o rosto da outra ovelhinha. Pronto. Olha lá, terminamos de cobrir. E, ó, olha lá as nossas ovelhinhas, ó. Gostaram da nossa arte de hoje, segundo ano. Então, se você fizer, tira a foto, posta lá no Instagram, pede ao papai e à mamãe para marcar a Secretaria de Educação para a gente ver aí a sua arte simétrica usando o seu nome, tá bom? Então, vamos lá, que a gente agora tem um joguinho bem legal. Falei que hoje a aula ia estar divertida, né? Então, vamos lá para o nosso joguinho. E eu vou mostrar para vocês, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Tem um jogo, segundo ano, deixa eu compartilhar aqui, que vocês encontram aí na internet, que é o jogo da simetria, tá? Qual é o objetivo desse jogo? Olha lá, vou pedir para Joaquim colocar na tela, por favor, Joaquim. É você, o objetivo... Neste jogo, você deve completar. O objetivo é você fazer, ó, o desenho, marcando aqui em cima, ó, dos quadrados. E aí você fazer o que está representado desse lado. Deixa para eu colocar aqui. Então, a gente tem que tentar fazer, ó, o segundo ano. De acordo, ó, a gente vai clicando em cima do quadrado. Detalhe que se você clicar também mais de uma vez, ele pode ir mudando, porque nem sempre a imagem vai estar inteira, né? E aí você pode ir clicando para mudar a posição. Vamos ver se a Pro consegue formar uma imagem simétrica. Essa é uma boa maneira de você treinar a simetria. Olha lá, será que ficou igual? Vamos ver? Ó, e aqui, segundo ano, a gente tem vários desenhos. A gente, a Pro poderia continuar aqui e tentar outras imagens, tá? Então, essa é uma sugestão que a Pro vai deixar. É o jogo da simetria, onde vocês, né, quem tem acesso aí à internet pode treinar, tá bom? Então, vamos, deixa a Pro voltar aqui para a gente dar continuidade, certo? A nossa aula. Então, segundo ano, nós já sabemos, né, que conseguimos encontrar a simetria aí em diversas situações, né? Nós já vimos a simetria na arquitetura, na decoração, na natureza, né? No nosso próprio corpo, lá no nosso rosto, né? Já vimos o que é um rosto simétrico, o que é um rosto assimétrico, tá? Então, vamos dar continuidade, falar mais um pouquinho sobre isso. Então, olha lá. Veja a tartaruga. Ela é aparentemente, né, simétrica. Um lado é igual ao outro. Então, olha lá, tartaruga. Quando nós traçamos ali o eixo da simetria, né, que é aquela linha imaginária, a gente vê que um lado é exatamente igual ao outro lado. Quando nós fazemos ali a sobreposição, ou seja, colocamos, né, um lado em cima do outro, eles são iguais, tá bom? Nós já vimos também, né, que a simetria, ela pode ser encontrada na natureza. Nós já vimos, inclusive, essas imagens, tá? Bom, essas imagens, né, mostram aí algumas representações da natureza, como a borboleta. Então, onde está a simetria ali, né, na borboleta? Vamos ver? Olha lá a simetria na borboleta. Tá? A simetria, ó, na natureza, né, agora no rosto da coruja. Estão observando que um lado é exatamente igual ao outro? Agora, olha lá, no pavão, na onça, tá? Então, essas são algumas, né, representações da simetria na natureza, tá bom? Nós já vimos também, né, que a simetria está presente nas plantas, né? Tivemos, a gente acabou de falar, né, sobre a simetria aí nas plantas. A simetria também está presente, ó, na matemática, nas figuras geométricas. Olha lá. E, inclusive, vimos que algumas figuras, né, tem mais de um eixo de simetria. Olha lá. O quadrado, o círculo também, né, tem mais de um eixo de simetria. O triângulo, que tem apenas um eixo, nós temos aqui, ó, o losango, o perdão, o retângulo, segundo ano, não é losango, é o retângulo, que também tem aí dois eixos de simetria, tá bom? Então, perceberam, dessas figuras geométricas aqui, apenas o triângulo tem um eixo, tá? O retângulo tem dois eixos de simetria e o quadrado e o círculo, ó, cada um aí tem quatro eixos de simetria, tá? Vimos também o que é a simetria, né? Então, a simetria, ela pode estar presente aí em diversas situações, assim como a simetria, certo? A assimetria, ela acontece quando nós passamos ali o eixo e um lado não é igual ao outro. É o caso aí dessa casa que aparece na imagem, tá? Nós passamos ali o eixo bem no meio, tá? E a gente pode observar que esse lado é completamente diferente desse lado aqui, os lados são diferentes, tá? E agora vamos fazer aqui um análise. Olá, eu sou o Bruno, estudo no terceiro ano da escola Felicidade. Eu e o Rafa desenhamos as seguintes figuras na atividade. Então, Bruno e Rafa, né? São alunos aí do terceiro ano, que é a série, o ano que vocês vão estar, né? A partir de 2022. E eles também estão, olha lá, vendo um pouquinho sobre simetria e assimetria, tá? E aí, o que foi que ele fez, ó? Ele desenhou algumas figuras aí na atividade e vamos ver o que foi que ele desenhou, né? O peão aqui, a gente tem algumas figuras geométricas, né? O losango, o triângulo. E ele também já traçou o eixo de simetria nessas figuras, tá? Olha lá, ele traçou o eixo de simetria em todas elas. E agora, ó, a gente vai analisar duas figuras aqui em especial, tá? A gente vai analisar, ó, a figura do peão e a figura do losango, certo? Então, vamos lá. Veja como o Bruno marcou o eixo de simetria do peão. A imagem ficou simétrica, por quê? E aí, segundo ano, se a gente olhar aí para o peão, essa imagem do peão com esse eixo de simetria que ele e Rafa marcaram, ficou simétrico esse peão? O peão ficou simétrico com o eixo marcado assim. Não está simétrico, né? Porque, pró, olha lá, esse lado é diferente desse. O pró, e será que o peão tem simetria? Será que o peão é simétrico ou assimétrico? O que é que o segundo ano aí que está me assistindo lá acha? Então, o peão, ele tem simetria. O que está precisando ali é ajustar o eixo. A gente vai ver, tá? A simetria aí do peão, certo? Observe agora também o losango. O losango é essa figura aqui, ó. Será que ele tem apenas um eixo simétrico? O Bruno já marcou aqui um eixo. Será que ele tem somente esse eixo? Então, em conversa aí com os coleguinhas, com a professora, né? Bruno chegou à mesma conclusão que vocês. Que o peão não está simétrico, embora ele tenha simetria, e que o losango tem mais de um eixo. Vamos ver? Olha lá o que ele fala no início. Nós pensamos que o peão tinha dois eixos de simetria. Então, ó. Ele marcou esse eixo porque ele achou que o peão tinha esse eixo e esse eixo de simetria. Tá? Mas depois vimos que a metade da figura não se encaixava perfeitamente na outra. Não se encaixa. E aí ele descobriu, ó, que na verdade o eixo de simetria do peão, ó. Então, estava marcado, né? E precisava ajustar aí esse eixo, tá? E no caso do losango, eles também descobriram após as intervenções aí dos colegas e da professora, do professor, que o losango tem outro eixo de simetria. Ele só tinha marcado esse eixo aqui na horizontal, mas o losango também tem um eixo de simetria na vertical. Então, conseguiram entender? Era só uma questão, ó, de ajustar aqui o eixo e aqui de encontrar o outro eixo. Essa linha que foi passada aqui, tá? A gente não é um eixo de simetria porque não é simétrico, tá bom? Então, segundo ano, nós vimos, né, que a simetria, ela pode ser encontrada aí em diversas situações. Primeiro, nós já fizemos aí uma revisão, né, do que é simetria, né? Vimos que a simetria, ela é representada ali quando a gente pega uma figura, né, uma imagem ou até mesmo um objeto que nós dividimos, né, ali na metade com o auxílio da linha imaginária, né, que nós chamamos de eixo simétrico. E essa figura, ela fica igual dos dois lados, inclusive quando ela é sobreposta. E falando em dois lados, nós vimos também que existem figuras, né, que tem mais de um eixo simétrico. Então, ela vai ter até mais de dois lados, né? O quadrado, por exemplo, tem quatro eixos, nós já vimos. Então, os oito lados que se formarem ali, eles precisam ser iguais, tá? Então, falando em figuras também, né, que tem mais de um eixo de simetria, nós vimos que o eixo, ele pode aparecer em vários sentidos. Então, a gente pode ter aí eixo na horizontal, né, que é deitado, eixo na vertical, que é em pé, ou eixo na diagonal, né, que é inclinado, tá? E a figura pode ter até todos esses eixos juntos, o caso do quadrado, o caso do círculo, né, que tem um eixo horizontal, um vertical e dois inclinados, tá bom? Então, agora que o segundo ano já sabe, a gente vai continuar aqui nossas atividades, tá? E também já vimos, né, segundo ano, que a gente encontra aí a simetria na natureza, né? Nós vimos aí no rosto de animais, nós vimos nas plantas, tá? Nós vimos a simetria na própria arquitetura, né? Então, nós vimos aí a simetria em várias situações, né, na decoração, tá? Então, agora a gente vai continuar nossas atividades. Então, olha lá. Vocês conseguem me dizer se essas figuras possuem simetria e em qual sentido seria? Então, o primeiro que a gente tem aqui é o desenho aqui, né, de uma árvore, que é o pinheiro. Será que esse pinheiro, ele tem simetria, segundo ano? E se ele tem, onde é que está o eixo simétrico? O eixo simétrico dele, será que é horizontal? Será que é vertical? Como seria aqui? Então, olha lá, vamos ver? Deixa a Pró marcar aqui. O eixo simétrico dele, olha lá, está na vertical, que é em pé, tá? Observem que quando eu marquei, a gente tem, ó, os dois lados iguais. É por isso que essa é uma imagem simétrica, tá? Agora, a letra V, como que seria aí a simetria dessa letra? Será que ela é simétrica? Como que seria aí, segundo ano? Então, vamos ver? Olha lá. Então, a simetria da letra V, né, também está aí no sentido vertical. Como é que eu posso saber, Pró? Olha lá, se a gente, ao invés de marcar aqui na vertical, marcasse na horizontal, segundo ano, ou seja, deitado, será que esse lado daqui de cima ficaria igual o de baixo? Então, se não ficar igual, não ficou simétrico, né? Então, a gente tenta de outra maneira aqui para ver se tem simetria, ó, marca esse eixo em outro sentido. E aqui a gente descobre que ele é simétrico, tá? Então, aqui agora a gente tem, ó, o triângulo, tá? Vamos ver aqui como é a simetria desse triângulo. Olha lá, nós já sabemos que o triângulo é uma figura simétrica, tá? E a simetria dele está justamente ali, né, daquela pontinha chegando lá na base, tá? Ela só possui esse eixo de simetria, certo? Agora, olha lá, vamos dar continuidade. Quem aqui, segundo ano, já conhece a malha pontilhada? Então, a malha pontilhada, segundo ano, é justamente, ó, essa malha aqui com esses pontinhos, ó, estão vendo? É por isso que chama pontilhada. Onde nós conseguimos fazer aí alguns desenhos utilizando esses pontos, tá? Observem, por exemplo, que o quadrado, ó, a gente pegou aqui o quadrado lá do início e ele passa por cima dos pontos, ó. Então, a gente vai se guiando pelos pontos para desenhar aí várias imagens. Aqui a gente tem a representação de figuras geométricas, né, e também aqui da letra Ney, mas a gente pode desenhar outras coisas aí. Dá para desenhar coração, dá para fazer outros desenhos, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que essa atividade quer, ó. Analisem as imagens, identifiquem se elas possuem simetria e traçam os eixos de simetria em cada uma delas. Então, vamos ver? Então, o quadrado, segundo ano, nós já vimos, né, inclusive eu falei antes da gente vir para aqui que o quadrado, ele é simétrico, tá? Então, nós já vimos, né, que o quadrado, olha lá, vamos ver? O quadrado possui aí, ó, um, dois, três, quatro. O quadrado possui aí quatro eixos de simetria, tá? E observem, né, que os lados, ó, olha lá, que são sobrepostos, eles são iguais, tá bom? Agora, e esse desenho aqui que lembra aí a letra Ney? Será que aqui, gente, essa imagem é simétrica? E aí? Vamos ver? Olha lá, eu tracei aqui e a gente vê que não está simétrico, não está igual, ó, dos dois lados. Então, essa imagem aqui não é simétrica. E o triângulo? Olha lá, nós vimos até agora na atividade anterior, ó, como é a simetria do triângulo. Vimos que o triângulo também é uma imagem, né, é uma figura aí simétrica, mas ela só tem um eixo de simetria, certo? E agora, ó, o círculo. E nós também já vimos que o círculo é simétrico, tá? E olha lá quantos eixos de simetria? Um, dois, três, quatro. O círculo possui aí quatro eixos de simetria, tá bom? Agora, segundo ano, um desafio, ó, a gente construir as duas figuras que aparecem aqui, ó, de modo que fique simétrico. Então, a gente tem essa representação do retângulo desse lado, a gente precisa fazer desse lado de maneira que fique simétrica, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui com o T de Tainá. Então, vamos lá? Então, temos aí o retângulo de um lado, o retângulo do outro. Vamos ver agora a letra T? Observem, né, que elas têm aí o mesmo tamanho, tá? Onde uma começa, a outra começa, por isso que aqui ficou simétrico. Nos dois casos, olha lá, onde uma começa, a outra começa, onde uma termina, a outra termina, A gente agora vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer com o triângulo e a letra FEI, tá? O PRO, e por que que essa letra FEI está virada aí para o outro lado, o segundo ano? Lembra que a PRO falou que a gente sabe que está simétrico quando a gente bota uma parte em cima da outra? Então, quando a gente coloca uma parte em cima da outra, a gente vê que ela fica, né, com o desenho, fica no sentido diferente, tá? É o mesmo desenho, só que o sentido diferente. Lembram quando eu fiz, né, a experiência lá da pintura com a borboleta? Lembram disso? A pintura com a borboleta, a gente pintou de um lado, tá? Quando carimbou, ela apareceu lá do outro lado. A mesma coisa é aqui. Então, vamos ver o triângulo. Olha lá. Então, se eu fechasse aqui essa malha, ia ficar certinho, ó, essa parte em cima dessa, essa em cima dessa, e essa em cima dessa. E a letra FEI, que aqui, ó, tá? Ao contrário, já vai aparecer, ó, para o outro lado, ó. Olha lá. Entenderam? Se eu fizer a sobreposição, ela fica certinho ali em cima, tá? É como se tivesse espelhado, tá bom? Então, é assim que a gente também constrói a simetria na malha pontilhada, tá? Bom, a simetria, segundo o ano, também pode ser encontrada na arte. Então, eu trouxe aqui uma obra de Luiz Sassiloto, que, se a gente observar, olha lá, é uma obra simétrica. Eu tracei aí o eixo de simetria, tá? Esse eixo está aí na horizontal e a gente observa, ó, como elas são iguais, os dois lados iguais. Assim como nessa outra obra também dele, olha lá, a gente traçando agora aqui, ó, na vertical, a gente também encontra, né, aí, os dois lados, ó, iguais, tá? Então, segundo o ano, vamos lá. Então, a gente agora, ó, vai para o nosso joguinho aí da simetria, tá? Vamos ver aqui. Então, vamos tocar. Olha lá. Será que todas as letras aqui do alfabeto são simétricas? A gente pode marcar o sim, o não, ou o não sei. E aí, vamos pegar o exemplo aqui da letra, vamos ver, da letra G. Será que se eu marcar o eixo de simetria aqui, ela vai ser igual dos dois lados? Segundo o ano, será que ela é simétrica? Não é. Aqui a gente tem no alfabeto letras, né, que são simétricas e letras que são assimétricas, tá bom? Vamos ver o número 2. Olha lá. Existe simetria nessa placa de trânsito, né? Se sim, quantos eixos? Olha lá a placa. Ela tem simetria? E se sim, com quantos eixos? O eixo já está até aqui marcado, ó. Então, tem simetria com dois eixos. Olha lá os dois eixos marcados, né? Já veio marcadinho aí. Vamos para o número 3. Olha lá. Em quantos números não existe simetria? Aqui, segundo o ano, ó, já foi marcado os números que são simétricos. E a gente já sabe que aqui 3 são simétricos. E assimétricos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 números aqui, ó, não são simétricos, tá bom? Número 4. O que é simetria quando tem dois lados totalmente diferentes? Quando as duas partes de um elemento divididos ao meio são iguais? Ou quando a figura fica igual a essa aqui ao lado? Toda figura simétrica é uma borboleta? Segundo o ano, a gente viu que tem simetria até no rosto. Então, não pode ser assim. Se ficar diferente, não é simétrico, é assimétrico. Então, tem que ser a letra B, né? Quando dividimos ao meio, ficar com os dois lados ali iguais, tá bom? Número 5. Existe simetria nessa imagem, segundo o ano? Se eu dividir, vamos ver, olha lá. Se eu passar o eixo simétrico aqui, eu fico com os dois lados iguais? Não. Se eu passar o eixo simétrico aqui, eu fico com dois lados iguais? Também não. Então, essa bandeira aqui, que é a bandeira dos Estados Unidos, não tem simetria, tá? O número 6. Qual o eixo simétrico dessa figura? Será que ele é vertical, ou seja, em pé? Horizontal, ou seja, deitado ou diagonal? Que é assim, ó, de lado assim. E aí? Vamos ver, se eu passar aqui de lado, eu tenho dois lados iguais? Não. Se eu passar na horizontal, também é diferente, porque essas vasas são maiores. Então, só pode ser, ó, na vertical, que é em pé, tá? E olha lá, qual das alternativas completa a imagem com simetria. Então, tem que ser, ó, o lado igualzinho, né? O lado tem que ser aí igualzinho, tá bom? Então, vamos ver, será que é a número 1? Não vai ser a número 1, só pode ser ou a 2 ou a 3. Então, vamos ver se é a 2? Olha lá, é a imagem número 2, tá bom? Então, segundo ano, encerramos aqui a nossa aula de hoje, tá certo? Então, você já sabe, recomendações que eu deixo sempre aqui no final, tá? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, volta lá no nosso canal, no YouTube, o canal da Secretaria de Educação, assiste essa aula novamente, tá bom? E você pode também tirar essas dúvidas com o seu professor na escola, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.